E aí, guitarristas! Sou Rafael Piccoli e hoje eu tô aqui pra falar sobre acordes no estilo Neusol. Eu vou te dar dois passos pra você começar a desenvolver esse tipo de linguagem e aplicar no seu fraseado. Então, vamos lá. Pra começo de conversa, eu falei acordes no Neusol porque eu sei que a galera costuma relacionar bastante esse estilo de tocar com bastante acorde e melodia nos acordes, né? Essas coisas meio... Esse tipo de coisa, o pessoal costuma associar isso bastante com o Neusol. Só que uma coisa que eu quero deixar claro pra você é o seguinte, é tudo música. Não precisa ser só Neusol pra você aplicar esse tipo de coisa. O que interessa é o jeito que você aplica. Então, se você toca até metal aí, com certeza você consegue dar um jeito de colocar esse tipo de coisa no meio. E já queria dar um aviso pra vocês. Isso daqui vai ser uma aula bem prática. Eu não vou mostrar muito em detalhe o que eu tô fazendo. Porque isso é parte do que eu quero que você treine. Eu vou passar pra você dois passos pra vocês saberem como que é esse conceito. E vocês desenvolvam esse tipo de linguagem com o som de vocês. Eu quero que você também trabalhe assim a sua musicalidade. Trabalhe o seu raciocínio musical pra começar a achar o seu som. Então, vamos lá. Passo número 1. Você vai pensar em uma melodia bem simples. E essa melodia vai ser na segunda corda e na primeira corda. Ou seja, a corda Si ou a corda Mi. Vou pegar uma melodia aqui. Tá, essa é a minha melodia. Então, passo número 2. Você vai achar pra cada nota da sua melodia um acorde que tenha como a nota mais aguda a nota da melodia. Você vai achar pra cada uma dessas notas vai ter um acorde que vai ter como a nota mais aguda. Então, a primeira nota, por exemplo, né? Então, ó, pode ser um Fá aqui. Ou só a tríade aqui de Lá, invertida. Pode ser isso aqui. Pode ser isso aqui. Pode ser... Enfim. Muita coisa pode ser. E você faz isso pra todos os acordes. E aí você vai formar a frase inteira desse jeito. Tirando o seu som do seu jeito, tenta achar, usa o seu ouvido. Mesmo se você não entende muito de teoria, não entende muita coisa, vai pelo ouvido. Tenta achar o que soa bem. Então, vamos lá. A melodia era... Certo? Tá. Eu não vou explicar o que eu fiz. Você vai pegar essa melodia ou uma melodia que você inventou e vai tentar fazer a mesma coisa. Então, você pegou o conceito, você vai achar um acorde pra cada nota da sua melodia. Esse é o conceito. Aí você vai formar frases dessa forma, tá? Qualquer melodia. De novo, vou fazer um negócio mais complicado. Vamos lá. Tenta usar tetrate. Pega as inversões que você sabe. Inventa uns acordes aí que soam bem pra você. Não interessa. Sabe acorde quartal também? Coloca acorde quartal no meio. O importante é você tentar fazer um negócio que soe bem. E aí o que acontece? Você vai trabalhando nisso e você começa a guardar pra você as coisas que sombem. E aí você começa a fazer bastante, fazer mais vezes e tal. Porque é o seguinte, gente. Você só fica bom no que você usa toda hora. Eu acho que eu vou falar isso em quase toda aula que eu fizer. Porque esse é um negócio que a galera não entende. Tipo, ah, eu não fico bom no sweep ou arpejo ou tocar rápido. Mas peraí, você tenta tocar rápido? Faz parte do seu estilo de tocar? Por muito tempo eu não era bom de fazer, por exemplo, um exemplo fora de arpejo. Sei lá. E aí agora eu consigo fazer essas coisas. Porque eu comecei a colocar no meio do meu fraseado. E dia após dia eu tava usando. Não tava tão limpo. Não tava a melhor coisa. Mas foi melhorando. E aí você vai ficando fluente. Só fica fluente. Só fica bom com o que você usa toda hora. Não tem outro jeito. Então se você começar a colocar na sua forma de tocar esse lance dos acordes, você pode ter certeza que não vai demorar muito pra você começar a ter uma linguagem legal usando esse tipo de fraseado. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E até a próxima Dica de Guitarra. Valeu!